Olá a todos do canal, Adriana Araújo, muito boa tarde, minha joia raras. Minha joia raras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do canal, tá certo? Caso Cupertino é localizado e preso pela polícia, bom, minha joia raras, ainda não, né? Esse vai ser o título do vídeo, né? Eu venho falar sobre o caso Cupertino aqui no meu canal, para que esse caso não venha cair no esquecimento e outros casos que eu vou trazer aqui no canal para falar, tá certo? Que muitos casos aí caem no esquecimento, tipo o caso da Silvana, eu venho trazendo aqui, vou comentar sobre o caso Silvana, para que não haja mais esquecimento aí sobre esses casos aí que ninguém comenta, a mídia não comenta, e depois eu venho aqui comentar sobre o caso Silvana e o caso Cupertino, tá certo? Bom, o Cupertino é esperto, né? Ligeiro, ele não coloca cartão em seu nome, chip de celular não coloca em seu nome, Cupertino é um assassino completa, é um assassino completa, muito inteligente, né? Ele matou, matou, né? O seu genro, o Rafael, o ator Rafael, matou o pai do Rafael e também a mãe do Rafael, só porque o Rafael chegou nele, pediu a filha dele em namoro e por isso que ele agiu dessa forma, por que um crime indiondo desse, só porque uma pessoa, né? O rapaz Rafael, o ator Rafael, foi pedir a sua filha em casamento, por isso que ele se revoltou com esse pedido de namoro que o Rafael foi fazer a sua filha, né? Na Cupertino, por lá da Cupertino, de Adema, ali perto de São Bernardo, que aconteceu esse crime indiondo, só porque o Rafael foi pedir a sua filha em casamento, pedir sua filha em casamento não, por enquanto eles iam casar, mas por enquanto o Rafael, o ator Rafael, foi pedir sua filha em namoro para ele depois casar, um namoro sério, e por isso que ele agiu dessa forma, agiu dessa forma cruel e matou aí o ator Rafael, né? A polícia estava no encalço dele, ele foi para o interior de São Paulo, as câmeras registrou ele, foragindo aí da polícia, fugindo da polícia, mostrou ele no interior de São Paulo pelas câmeras de segurança, foi parar em Mato Grosso, trabalhando numa fazenda, trabalhando numa fazenda ali em Mato Grosso, a polícia estava no encalço, ele, malandro, foi mais perto do que a polícia e deu na perna para quem te quero, assim, ó, deu na perna para quem te quero e a polícia não conseguiu pegar, né? Muitas pessoas estão falando a localização dele está vindo do Paraguai, está vindo do Paraguai, e é um assassino muito experiente, um assassino muito ligeiro e esperto que até agora a polícia não localizou, e não o prendeu, tá certo? Tomara que a polícia aí ache ele e logo logo coloque esse assassino covarde no Chilindrol, na cadeia. Minhas gerraras, comente abaixo, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vou sempre estar falando aqui do caso Cupertino, comentando sobre o caso Cupertino, que fez essa barbaridade aí com os pais do Rafael e com o ator Rafael, que infelizmente esse assassino aí matou o ator e seus pais, tá certo? E a filha do Cupertino quer justiça, o Brasil quer justiça, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like, apertem as notificações e também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.